Ah! Danny! Oi! Você estuda aqui? É, sabia que eu saí de Sherwood. Quem é esse aí? Ah, esse é o Danny. E aí? E aí? Por que tá falando com a Tori? Ele é da minha antiga escola. Sherwood. Ele... ele era meu namorado. Namorado. E por que deu fora nela? Jane... Posso adivinhar? Porque eu sou super criativa. Na verdade... Não, você não tem. Tori terminou comigo. Ah! E como você comemorou? Você nunca dá um tempo? Então, o que tá fazendo aqui? É, o que tá fazendo aqui? Bom, eu tô namorando uma garota que estuda aqui e... Eu devia encontrar com ela... Daniel! Oi, amor. Tchau, tchau! Obrigado.